Canta meu sabiá, voa meu sabiá, adeus meu sabiá, até um dia. Oh meu pai, oxalá, clareia meu cantar, clareia, clareia os caminhos da minha portela. Oh, doi a mamãe sereia Repete, oh meu pai Oxalá, clareia meu cantar, clareia Clareia os caminhos da minha portela Oh, doi a mamãe sereia Abenção, abenção faria O samba sai pra festejar e exaltar você Hoje, a água encontra um sabiá Abriram-se as portas da terra sagrada Aos pés do confim eu vim me banhar Naveguei nas lindas águas de manjar Cantei caíme ao luar Provei o rosto do bebê no acarajé Vezinha praia, sanxé Recoa os tambores do candomblé Vem no Ijexá, no maculelê Samba e lundu Vem batu, queijê Tira a mamãe, menininha Tá no canto, ah Jogo de Angola, baiana Quero, jorajá Vem no Ijexá, no maculelê Samba e lundu Vem batu, queijê Tira a mamãe, menininha Tá no canto, ah Jogo de Angola, baiana Quero jogar Milho de grande, milho de grande Badaue, férmula negra brilhe Samba e lundu Vem arrasta-pé no arraial Calorou na festa das crianças Sexta-feira, santa esperança Se renova em cada coração Tem devoção, sou do outavo carnaval De azul e branco na folia O povo em Rua Maria O que é que tem? É feito uma reta do ritual Oh meu pai Oh meu pai, Oxalá Clareia meu cantar, clareia Clareia os caminhos da minha portela Calorou na portela, segura Oh meu pai, Oxalá Clareia meu cantar, clareia Clareia os caminhos da minha portela Oh doiás, mamãe sereia A benção, a benção Parinha, o samba santa desejar E exaltar você Hoje, a água encontra um sabiá Abriram-se as portas na terra sagrada Aos prédios com fim, eu vim me banhar Naveguei, nas lindas águas de manjar Cantei Caíme ao luar Provei o gosto do bebê no acarajé Perdi praia, só você É com outro amores do candomblé Alegria Vem no Ijeixar No maculelê Samba e lundu Ei, Batu, QG Tira a mamãe, menininha Lá no canto, ó Jogo de Angola, Bahiana Quero jogar Vem no Ijeixar No maculelê Samba e lundu Ei, Batu, QG Tira a mamãe, menininha Lá no canto, ó Jogo de Angola, Bahiana Quero jogar Filhos, filhos gigantes Badawê Pérola negra, brilhê Desce o pelo Meu ou outro Vem arrasta a perna o arraial Carona na festa das crianças Sexta-feira, santa esperança Se renova em casa, coração Carnavão Em devoção Sobre o altão do Carnavão No comandante de mim, irmão Minha julgando a folia O povo em Romaria Minha velha garra É feito o marreiro ritual Ô, meu pai Ô, meu pai Oxalá Clareia, meu cantar Clareia Clareia os caminhos Da minha portela Ô, doi a mamãe sereia